Esses são os corredores do Choque Total. Eu vou mostrar pra vocês a moda GIF no Choque Total. Aqui o corredor. Ali da Sesc Unilmão. De lá! Aqui a moda G.I.R. E essa... Aqui são o térreo do Choque Total. Escada rolante que vai até o... Primeira Ná. E aqui nós vamos saindo pra... Rua Elisa Witteker. Aqui vamos chegando no nosso... Ha! Rua Elisa Witteker.